Loutriners, acredita em mim o que eu tô te falando, não dá mais pra jogar Zelda direito, porque as pessoas fazem mods incríveis, ah eu faço um vídeo que eu falo assim, ah achei os mods incríveis, vou mostrar pra galera, ah a galera pega nos comentários e manda mais mods incríveis Loutriners Loutriners, o que que eu faço agora, o que que eu faço agora se eu não posso mais jogar Zelda no meu Switch, porque jogar Zelda agora só se for com mod, e hoje eu trago pra vocês, sim, mais 5 mods, que eu pedi até pra mamarrotar, que eu fiquei passada, nem sabia que tinha tanta coisa assim Então gente, no nosso quinto lugar, nós temos um mod que dá até um negócio assim, dá vontade de jogar logo, por quê? Porque eu tô esperando o jogo da Keyblade novo, que não sai né, o Kingdom Hearts 3, que não sai né, mas olha só que bonito, foda-se Kingdom Hearts É fã, 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 que fantástico, para de falar meu amigo, eu quero ver porrada, olha o mod é legal, mas o vídeo é meio merda, falando muito, bate, bate, vai, bate, vai, bate, vai, bate, vai, vai, uou Nossa, na moral, você é muito chato, fala de... Nossa, que que é isso, gente? É isso que eu estou vendo mesmo? O Link tá de boi, né? Ele tá de boa, na boi, boi Ele não tá só de boi, ele tá de bigonça Hummm, que bonitinho o Lingonça de bigonça Tá desando com a minha cara, só pra te desando com a minha cara Não É igual aquele outro que a gente viu no outro, melhor de modo Zelda, que o negócio do bagulho, do negócio do Bob Esponja Ele surfou no Bob Esponja Como que não prende na narigonça? Vou ter que ter alguma coisa pra atacar Só a narigonça e o Bob Esponja, não funciona Deu ruim Link se torna o Aluíde Vocês conhecem o Aluíde? O Aluíde é um personagem que é o seguinte, não tem o Wario, que é o contrário do Mario O Aluíde, ele é o contrário do Luigi Só que o Aluíde, ele é muito pior do que o Mario, do que o Wario, né? Porque é o contrário do Mario, porque o Mario é bom Por quê? Porque o Aluíde, no jogo chamado Mario Strikers Charged Que é um jogo de Mario, do Mario de futebol, que inclusive é o melhor spin-off do Mario, é muito bom Por favor, Nintendo, faz Mario Strikers pra Nintendo Switch, assim, eu gostaria bastante O Aluíde, quando ele faz um gol, ele comemora de uma maneira vulgar Ele faz... Vocês lembram da clica na pelvis? Quem foi percussor do clica na pelvis foi o Aluíde Porque quando o Aluíde fazia um gol O ALUÍDE IÊ, IÊ, IÊ Num jogo da Nintendo, ele balangava a pelvis Dando um belo de um destaque para a sua área peniana Se isso não é o vilão mais cruel que a Nintendo já criou, eu não sei o que é Tá perfeito demais Olha isso Isso é um Aluíde arqueiro com 957 flechas Meu Deus do céu, o Aluíde Não, pera aí que o Aluíde pulou Vai, o Aluíde Segue esse guardi... Nossa Senhora Ô, mano, na moral, se eu sou um guardião e eu vejo um cara com um nariz inchado, grotesco, nojento Igual o do Aluíde vindo na minha direção, eu só vou pro outro lado Não ia nem querer brincar Não, vai usar o Bob Esponja Mano, olha só, gente, que dia incrível É o Aluíde segurando o Bob Esponja na frente dele pra levar um tiro na cara Mas... O Bob Esponja reflete o tiro com a narigonça Vai, reflete o tiro agora no meu... Refletiu o tiro, nossa Senhora Eu não quero acreditar Não, não Não, não É o melhor jogo, é o melhor God of War que já existiu É o melhor God of War Tá perfeito, cuzão Meu Deus do céu Nossa, o Kratos vai quebrar Ele rasga Nossa, imagina O Kratos agora no link rasgando a barriga desse Lainel Nossa, o Kratos... Não dá, não dá, Lainel Lainel, ele já rasgou barriga de bicho muito maior que você Você não tem noção no que você tá se metendo Vai, vai Kratos, finaliza o Lainel Finaliza o Lainel Rasga a pança dele com a sua lâmina do caos Isso dá um sentimento de replay além das roupas, né? Que tem várias roupas no jogo, várias equipes diferentes Que você pega o Kamibe, o cara da 4 Mas isso, isso dá um feeling de replay insano Nossa, que gostoso Agora, a gente vai ver o que pode prometer ser o melhor mod desse jogo de todos os tempos Ah, não, para É melhor do que eu imaginava Porque não é o Senex Sonic Não é tipo Sonic Ah, carinhoso chama Senex É o Senex Senex É o meme do Sonic mal desenhado É o meme Só pode estar brincando comigo É o Mene O Mene, o Mene não O Mene surfa O Mene é um bonecão inflável Ele quebrou completamente Colocou mais roupa Gente, o Mene quebrou o Senex Que que tá Agora, agora, agora foi irado Gente, eu vou fazer um joga menis Eu vou fazer um joga menis Especial só de mods do Zelda Posso falar uma coisa pra vocês? O meu favorito ainda é o CJ Meu favorito, na realidade, é o do Minecraft Com a espada do Minecraft O Bob Espão de Escudo Enfrentando o Shrek E aparece o Thomas Vai ser muito difícil superar esse mod Porque esse mod é o mod que reúne tudo Que você precisa Eu pensei que não faltava nada Aí quando eu vi isso eu falei É ele que tava faltando E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Comenta aqui embaixo qual mod Se tem mod novo Se você passa esse vídeo e sai Eu já tenho mod novo Que eu ainda não vi Manda pra gente ver Porque eu tô gostando muito De fazer esses mods De Zelda Sério, é muito bom Se inscreve aqui no canal do Controle 2 Seja muito bem-vindo E assistam os nossos top 5 Que nós temos toda semana Com assuntos diferentes Lembrando que vocês Participam da construção desse quadro Mandando os vídeos para a gente Ok? Um beijo para vocês E até semana que vem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho